Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vlog de jogo aqui no canal. Estamos novamente aqui na Epic Game, na Liberdade, aqui em São Paulo. E hoje é um convite especial, porque nós vamos jogar um draft de Dominária remasterizada. Falta aí poucos dias para o pré-release de Phyrexia, né? Tudo será um, coleção que está sendo muito aguardada por algumas pessoas. Mas, para ser muito honesto, tem alguns vídeos aqui de unboxing de Dominária no canal. E eu acabei me surpreendendo muito por essa coleção. Tem coisas bem legais, mas, honestamente, como eu não dou muita sorte para abrir booster, para mim, eu não acho que eu vou abrir nenhuma Force of Wheel, Titor Vampírico, nem nada do tipo. Então, espero ter sorte para conseguir montar um deckzinho coerente, que dê para fazer um resultado legal, porque a premiação hoje está muito boa. São oito jogadores aqui na mesa para a gente realizar esse draft. Tem alguns convidados que vocês conhecem aqui do canal, amigos do canal. Eu quero mostrar para vocês como é que vai ser essa brincadeira. Então, vamos lá! Ouviu, Charlão? Não pode usar no deck, Charlão, ouviu? Não ouvi, então vou usar. Não ouviu, olha, não é isso! eu tenho um plano primeiro que eu vou abrir esse booster e o plano vai todo mudar e aí eu vou ver o momento nem pra ver o toque da régua a propaganda pode meu amigo tem uma carta forte aqui vou precisar disso aqui É forte ideia se esse é bom ou não, né? Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Que tristeza, mano. Isso aqui é rarinho, hein, short. Nem sei se esse é bom. Eu já tenho essa, no meu pé aqui. Não, não sei se esse é bom. Ah! O caralho! 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 Espera aí! Que coisa! Caralho! Caralho! Caralho no céu, velho! Caralho! 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 Eu vou jogar com a Nubileotec, tá maluco? Puta que pariu, velho! Olha só, rapaziada, última rodada desse draft de Dominar a Remasterizada aqui na Epic. E olha contra quem que é o Khan, e olha aqui, esse cara lindo! E aí, meus jogadores, tá pronto pra combar na minha cara? Eu tô com medo, na verdade, porque eu já fui ameaçado de morte na rodada anterior Eu já vou dormir no sofá pelos próximos três meses Mas vamos lá, né? O que pode acontecer de pior que isso? Então vamos combar, é isso Pior que pode acontecer pra ele, eu acho que é tomar um Force of Fear no combo Seria bastante divertido Mas, só pra entender, né? Ele tá jogando com um deck que eu tava do lado dele assistindo o jogo Ele tava com oito de vida e o oponente com vinte Eu fui no banheiro, voltei, ele continuava com oito de vida e o oponente tava com seis Eu não entendi nada, ao descobrir que o deck dele é de Storm Ele combou o primeiro oponente, combou o segundo, que por acaso foi a Lumi novinha, né? E agora ele tá querendo combar o terceiro oponente É, tem que ser muito mau caráter, né? Só o Charlão mesmo, muito mau caráter pra querer jogar de combo no draft Vamos ver então, quem vai se dar melhor O Combeiro, o Combista ou o Force of Fear no E é isso rapaziada, espero que vocês tenham curtido mais um vlog aqui no Diário Planeta E hoje, né meus amigos, que vlog, né? Que dia! Draftzinho, pô, que eu adoro jogar Amo jogar com pessoas maravilhosas jogando aqui comigo, amigos, né? Muito maravilhosas jogando, muito divertido E ainda consegui abrir uma Force of Fear E ficar em primeiro lugar no draft Mas ó, o pessoal tava ali falando que ia ficar em primeiro lugar por causa da Force Eu só usei a Force uma vez e, sinceramente Nem fez tanta diferença assim Mas, enfim, deu pra ficar em primeiro com o deck aí Bem divertido de jogar também Espero que vocês tenham curtido Lembrando que vocês curtiram esse vlog E gostam desse tipo de conteúdo, querem ver mais Coloquem aí nos comentários, deixa aquele likezão Se chegou até aqui e ainda não é inscrito ou inscrito no canal Se inscreve aí pra dar aquela moral, beleza? Eu vou ficando por aqui E até a próxima, valeu!